e fala galera do canal Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje vai ser um complemento aí de outros tutoriais que eu tenho feito para vocês as pessoas me falaram ao meu usuário admin não tá ativo no meu computador eu não sei como é que eu faço para ativar o administrador não funciona o administrador eu não sei aonde ativa bom tem duas formas de fazer esse procedimento eu vou passar para vocês as duas formas mas eu vou começar com a mais fácil e é mais fácil por incrível que pareça é o que mais funciona mas se de repente você não conseguir dessa forma fazendo comando que eu vou passar para vocês aí vocês podem fazer o segundo método beleza então resumindo aqui é para fazer a ativação do usuário administrador ou desativar o usuário administrador o bacana de fazer esse procedimento é que às vezes você tá tendo algum problema no seu perfil um perfil que a gente fala assim o seu usuário tá com algum problema você não consegue abrir um programa o chrome para de funcionar você pode ativar o usuário administrador e tentar abrir por esse usuário não tem muita coisa que não funciona no seu perfil por algum motivo de algum bug no seu perfil você pode testar no caso do usuário administrador beleza e tem muita gente que não sabe disso e nem sabe como ativar ele então vou mostrar para vocês vocês vão vir aqui no iniciar botão direito e vão vir aqui em pronto de comando selecionar aqui e ele vai abrir essa janelinha preta aqui o que que você vai fazer você vai digitar este comando aqui ó eu vou deixar na descrição para vocês o net e user administrador para o usuário administrador espaço barra ativo dois pontos e esta existe alguns casos que esse usuário ele tá em inglês né tipo é administrator então você vai trocar o de aqui pelo t e tá tudo certo se você não conseguir como administrador se o seu for administrator você só troca uma letra aqui tá feito isso vocês vão perceber que aqui no iniciar se você vier aqui no seu usuário ó tá vendo que já tá aparecendo usuário administrador aqui se eu clicar nele eu já vou logar no perfil de administrador é um perfil novo pode ser que demora um pouco para o seu windows carregar é normal tá mas é o que eu tô falando esse perfil de administrador você pode usar ele para fazer teste para alguma coisa e é até importante que você tenha ele no seu computador ativo porque caso o seu perfil venha daquele problema de erro temporário né seu perfil temporário alguma coisa do gênero você consegue resolver com ele tá o o administrador vai ser um perfil novo você consegue resolver com ele para você desativar o usuário administrador é o mesmo comando só que em vez de essa você vai colocar no tá vendo aqui ó no final a escrita né net user administrador administrador porque o usuário está em português né mas o comando ele é inglês então vou deixar aqui embaixo nas dentro na descrição para vocês vocês podem copiar e colar dentro do pronto de comandos se eu vier aqui no iniciar agora e eu clicar aqui no bonequinho pode ver que sumiu o administrador tá isso aqui é muito bom para você usar ele para fazer manutenções instalar programas às vezes o seu perfil ele foi criado como convidado ou ele tem algum limite e só o administrador consegue fazer algumas coisas no seu computador então você faz esse procedimento ativa ele faz o que você precisa depois você pode ativar mas eu sugiro que você deixe o administrador ativo tá e se for inglês repetindo aqui ó aqui ó é administrador tá vendo ele vai dar erro aqui no meu tá vendo porque ele não encontrou esse usuário no meu computador né o administrador não existe o meu computador está em português então é só você apagar e colocar aqui o D né que é o administrador então uma dessas duas formas vai funcionar para você é o outro a outra outro comando que eu falei para vocês que pode ser que funcione também na verdade funciona mas é um pouco mais diferente do que esse esse é mais simples você vem aqui digita esse comando aqui que eu também vou deixar na descrição para você control users peço control user é suor e coloca um s2 aqui ó e que vai acontecer ó ele vai abrir essa janelinha aqui você vai ver em propriedades ó você vai ver que o administrador aqui tá ativo né você pode clicar aqui ó em avançado usuários tá vendo e você dá um botão direito aqui ó define uma senha no usuário de administrador tá você pode definir uma senha aqui você vai ser essa senha duas vezes e vai dar um ok e aí tá vendo aqui como tá o convidado o administrador ele vai estar desativado entendeu por isso que ele tá com uma setinha para baixo aqui ó porque eu consigo vir aqui ó ele ativar ele quando você tira essa flag aqui ó conta desativada e aplica pode ver que ele muda o status ó se eu vier aqui botão direito conta desativada e aplicar ele fica com uma uma setinha se eu fizer isso também no administrador aplicar ele fica com uma setinha essa setinha para baixo significa que os esse usuário ele está desativado no windows tá e se você fizer aqui manualmente conta desativada e aplicar ele volta ao status padrão e aí você tem que definir uma senha aqui tá para você poder abrir o perfil de administrador então o primeiro método ele é o mais fácil vamos você dizer assim abrir esse comando aqui abrir essa tela é muito mais simples do que você fazer o outro jeito mas tem casos que o computador depende do windows aí você tem que fazer dessa forma e ele não ativa e aí você usa o segundo método beleza pessoal então esse vídeo ele vai complementar outros tutoriais aqui pode ser que eu encaminhe esse vídeo para algumas pessoas que já viram outros vídeos para vocês poderem ativar o usuário administrador na máquina de vocês e fazerem outros procedimentos que eu ensinei aqui no canal tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo um abraço